E aí pessoal, estou aqui outra vez para falar com vocês sobre seleção brasileira. Bom, em 2014, né, na Copa do Mundo, monopoliza as atenções. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre essa figura de drúxula, a que a imprensa se refere toda hora como família escolare. O que é isso? Família escolare? Parece coisa da máfia dos anos 50, anos 40. Quer dizer que o treinador assume um compromisso com aqueles que ele escolhe de antemão e vai até o... para o que der e vier. Não, futebol moderno não é isso aí. O futebol moderno tem estratégias. Isso parece até aquela história lá dos 300 de Esparta, em que os espartanos venceram os persas aí na história antiga. Mas ali era outro contexto. O futebol tem regras rígidas. Então ele assume compromisso com um goleiro aí que está jogando lá no time da Disney. Assume compromisso com o Fred, que não joga há seis meses, ninguém sabe o que vai ser. E vai com esse para... com esses dois aí para o tudo ou nada. Eu acho que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A crônica esportiva brasileira é fraca. Ela não discute esses problemas. Ela fica no varejo, na miudagem aí do dia a dia. Eu acho que não dá não. A Copa do Brasil aqui, o Brasil já perdeu uma vez. Será que vem aí um desastre novamente? Que se vier, tem causa definida. Família escolar. O que é isso? Convoca os melhores jogadores. Tem times fortíssimos aí. Alemanha, Argentina, Espanha, Holanda. Tem nada de família. Vamos parar com isso, pô. Isso é uma brincadeira. De mau gosto ainda. Falou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.